E eu acho que essa perda nem sempre ela é válida Vamos ver, vamos esperar o time se formar A gente tem um Smoke Cara, eu tô... É bomba, a gente tem um Bench, um Yeager, beleza Dois personagens, três personagens rápidos, já não tem ninguém pesado Não tem nenhum Trapper também Tá, a gente tem um Capcom pra fazer Trap Eu vou de Dock, então Eu acho que eu consigo dar uma forcinha de Dock Pelo menos numa cura num momento mais apertadinho e tal Então, resumidamente, por isso que eu preciso gravar separado, tá ligado Exige um pouco mais do PC Mas é considerável uma melhora na qualidade dos vídeos, tá ligado Então, realmente faz uma diferença aí, tá ligado Vamos mandar esse escudinho aqui O problema é que aqui é aquela porta, mas eu consigo Ai, que mania de recarregar essa porra, cada drone que eu destruo, véi Aqui que fortificaram, né Beleza Puta, mano, como cai esse mapa, né, velho Eles vão tirar iate e favela, né, estavam me falando Do competitivo, pelo menos Dá uma ajudada, pelo menos Beleza, colocaram o Yeager ali Aqui é um lugar merda de ficar porque eles varam o chão Aqui é um lugar, beleza Cara, a gente tem vários ângulos pra ficar aqui Feche muito bem Caralho, já entrou, véi? Black me matou Matou da onde, nego? Matou da onde, mano? Você foi pescar? Ué Entrou, computadores Caralho, maluco, ele tá jogando muito, véi Caralho, maluco joga muito, beleza, nice Cara Mete o Ace que é seu, filhão Que isso? Caraca, o moleque meteu logo um Ace Uia Você é louco, mano Que isso, velho Caraca, cuzão Beleza, não quero fazer nada mesmo, não Tá bom Pode carregar aí, filho Vou botar uma pressãozinha de Glazer aqui Glazer é chato nesse mapa Coloquei pra gravar agora, tá? Vão tirar sim E vão tirar mais alguns mapas da Ranked por votação É isso que você quer dizer? Maneiro, maneiro Ele é deu Com todas as forças, basicamente, sempre começa live jogando ele Esse mapa, né, o litrão Incrível, mano Pior que eu tô jogando tanto essa bosta, tô começando a gostar Não, não tô, não Não vamos forçar também Caralho, o maluco meteu o Pentakill e meteu o DDoS e um dos caras do outro time lá GG Easy Galera, muito obrigado a todos vocês pelo apoio aí Estarem assistindo a live nesse sábado Que eu sei que é dia de balada Tem muitos aí que estão Tem gente na balada assistindo Como é sábado, a gente pode contar histórias de balada Mano, eu tenho uma história tão bizarra de balada pra contar Eu não vou contar não, velho Essa é muito pesada Eu vou guardar pra algum momento mais Mais clickbait Ai, ai, para, moço Para, moço Deixa meu drone Vai esconder meu drone aqui Pelo amor de Deus, velho Não arranca de membro, né? Tô, tô Botou antes do cara, né? Busão é por aqui, né? Queria ficar do lado do busão Cara, eu por exemplo, eu queria ranquear do casual Tô na dúvida É, o tempo tá curto, né? Ah, casual é 4 minutos de ataque Tem na escada É na direita, Hermite Tinha uma vaca deitada Tinha uma vaca deitada O jogo está aqui Tem que atacar uma smoke ali na porta Tá, já tem um ali, ó Dá pra fazer o seguinte Special charge Stay clear Deploying four grenades Over me, reloading Pô, tem um armado pegando um pixel Que eu não tô enxergando, velho Fox Eu era o último, velho Caralho, eu era o último, mano Esse maluco quase fodeu o meu time inteiro, velho Ó, só vi a cabecinha dele, entendeu? Ó, e quase ré ainda Cê é louco, mano Caralho, que pressão do caralho Cê é louco Cê é louco Cê é louco Pati, é verdade que cê vai pra Black Dragons? Não, mano É óbvio que não, velho Cês tão maluco Eu não tenho Cês tão muito louco Eu não tenho skill pra jogar essa porra, não É que virou meme, né? Esses dias os caras postaram que tavam com vaga Aí eu zoei Mandei, mandei Ô, pra onde eu mando meu currículo? Uma porra, zoeira Cês tão Cês tão no mínimo malucos, velho Deixa eu ver como é que tá o time Ia Gerval, aquele bando de smoke Ai, ai Eu vou de carreira Cês tão malucos, velho Aí o moleque mandou uma montagem, velho Que eu ri, foi Meu Deus do céu Balada foi cinta na minha cidade Teve aniversário da cidade O prefeito dá feriado pra cidade inteira e festa What? Cê é louco Patife, o convite do Discord está expirado Tem que criar um novo Não expira, velho É invite barra batatões É, não, não, não Não tem como expirar esse convite Então Na dúvida Tá aí no fundo da página da Twitch Não sei Ah, talvez o link na live esteja errado Mas Na live do YouTube, né? Mas a barata Bom, credos Já avisando aí A live hoje vai Até tarde Porque hoje é sábado Hoje é dia de balada E como a gente não vai pra balada Como a gente joga videogame A gente vai Vai tomando com esse drone? Sério? Então A live hoje vai até de madruga Mas Olha que cara chato, velho Mas Vai na Twitch Não no YouTube Então se você está vendo pelo YouTube O link está aí no topo da descrição Já já Eu vou fechar essa live Quero ver vocês lá na twitch.tv.com O link está aí no topo da descrição Se você não tem o aplicativo da Twitch ainda Baixe aí No seu celular Caso você esteja vendo o celular Tem pra PC também Que laga menos Se você tiver problema de conexão E rota e tal Dá pra assistir por lá Além do que É bem mais legal Porque tem emoticon Os moderadores E o chat é muito mais organizado Tá, ok Eu estou muito querendo entender O que está acontecendo Ah, tá Quebra a janela ali, né? Deu ruim Caralho Como esse cara me pegou Eu estava dando pre-file, velho Não entendi essa não Toma de onde? De cima do vibes Eles estão todos no corredorzinho Ali na janela de fora E tal Olha, caralho Acabado Acabou a munição Então, meus queridos Vocês estão no YouTube aí Link no centro da descrição Vambora Se vocês entrarem agora Todo mundo que está vendo no YouTube For agora pra Twitch, mano A gente A gente vira a maior live De Rainbow Six Da Twitch, velho A gente é a segunda maior live No momento Tá perdendo pro Pro Macy Jay Que é um Um streamer Grandaço Então Conto com a apoio de vocês aí, mano Vocês do YouTube Bora lá Pra Twitch.tv Barro Pati Pra gente estar no topo da descrição Demorou? Como você conseguiu essa pintura De Jock e Hulk? Cara, são as pinturas Da primeira season Que o competidor Ah, em cima Puta, que merda Perdeção Mal, eu também fiz nada, velho Caralho Os caras apertaram nós, velho Vai, mano Atacar é melhor É Glass funciona normalmente Um round só, velho Não funciona dois, não Mas eu vou insistir Porque eles devem pegar Em cima de novo Cadê a porra da entrada do busão? Entrada do busão é que é a boa, velho Tem que entrar por essa aqui Que é a entrada do busão Inter mais? Quem acha? Tem uma porra toda Pati, qual sensibilidade que tu usa? Cara, eu uso Eu uso padrão do jogo Eu controlo pelo DPI do mouse Eu tenho o mouse da HyperX E ele tem quatro estágios Eu uso um que, se não me engano É de 600 DPI Então eu uso 600 DPI Com a configuração padrão do jogo Tá ligado? Aí no Battlegrounds Eu aumento um estágio Eu acho que ele vai pra 900 ou mil e poucos DPI Então... Esse mouse tem quatro estágios pré-configurados Eu não sei se dá pra mudar Mas os quatro que são pré-configurados eu uso, tá ligado? Agora, se você... Se você quiser Tem vários mouses aí de outras marcas Que você pode configurar o seu DPI Eu acho mais fácil Eu achar um DPI Que eu gosto de jogar Do que eu achar uma sensibilidade de jogo Porque a sensibilidade dos jogos muda, né? Então... Eu acho um DPI pra cada jogo Eu faço os presets pra cada jogo E aí eu sempre tenho um padrão Pra poder jogar e não ter muita dificuldade Rainbow é um jogo Eu gosto de jogar com ele bem menos Sensível Battlegrounds Precisa ser um pouquinho mais sensível, tá ligado? Não muito também Eu gosto mais de arrastar a mão, tá ligado? Pra ter que movimentar, assim O Drizzy, se você for ver como ele joga O Drizzy, se ele dá um puxão O que o meu puxão O personagem vira tipo isso O Drizzy dá uma pirueta, tá ligado? É bizarro, assim Então... Vai muito de gosto, assim Porque é uma parada muito pessoal Boa, caralho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Puta, que merda de ar... Ah, mano, tem trap, velho Caralho, ficou embaçado a gente tá por aqui, mano Puta, ficou embaçado demais, velho Ah, não deu Que merda de round Ah, caralho Você acha que Capcom é um bom personagem de defesa? Cara, por ser trapper, velho, é um bom personagem mesmo Caralho, boa, molecada, tamo com 2.500 pessoas na Twitch Vocês são lindos, muito obrigado pelo apoio, mano, mesmo Ah, meu irmão, Capcom é um puta personagem A gente tem uma linha de trappers maneiro Tô jogando bastante de frost ultimamente O que é bem chato, né, você atrasa bastante os caras Cara, não queria jogar de frost nessa, velho Ai, 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 eu ligo, então Vou tentar fazer um pouquinho mais defensivo Então, eu acho importante, tá ligado? Tu ter um Capcom no time, tu ter uma frost, tu ter personagens que colocam armadilhas Então, vai de cada um Mas, mas o Capcom eu acho ele fundamental Na real, a gente vai ter uma Kombi agora A galera não... os gringos perceberam isso Mas logo de cara, logo no lançamento os caras já estavam falando sobre isso Eu não vi ninguém no Brasil analisando dessa maneira Deve ter, mas é que eu não vi Com a Ela e com o Legion A gente vai ter quatro personagens que botam trap Então, você tem... Você tem até uma necessidade de voltar a IQ pro meta Porque você tem a Frost Que mete aquela paradinha no chão Você tem um Capcom na parede Você tem a Ela com o bastãozinho E você vai ter o Legion com os spins Então, se você usar esses quatro E a Valk, mano Tá muito protegido, velho Não tem como atacar sem aguentar sua posição, tá ligado? Vou se fortificar aqui, né, velho Então... ué Ah, já fortifiquei dois Caralho, nem vi, velho Então, assim, é uma... Vai ficar interessante o Rainbow Depois dessa DLC Principalmente porque eu acho que vai... Vai ser muito forte você defender com armadilhas, né? Você pontuar Sem você precisar dar a cara pra nada Isso é uma parada que... Já era forte no Rainbow Mas agora vai ficar... Eita, porra Aqui tá foda, hein? Tá jogando na minha equipe que tá perto Jesus, velho Caralho Eu quase morri, velho Fuck Pegaram vibe, mano Vai jogar pra caralho, velho Nem sei qual que é a patente Esse dia da puta Mas joga demais Esmeralho Mano Teste Jus Teste Defer燒 Deferta melt Deferta Deferta Espesso Deferta Entrou . 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 Mas no PC não já lançou? Não, não lançou, meu querido O áudio eu sei, a minha voz, né O sync da minha voz tá um pouco atrasado, me desculpem É por conta da gravação Ô Brian, recuo o que der, velho Usa suas bombas pra gente ganhar tempo Eu tô muito miado, brother Eu tô muito miado, eu tô muito miado Eu tô muito miado, eu tô muito miado Mal, o querido tava surdo Valeu, papai gordo, pelo sub, meu querido Tamo junto Me ferrei Vamos aí, se a gente jogar sério, a gente vira Eu me ferrei, muito obrigado, papai gordo, pelo seu sub Você é lindo, não só Pelo sub, não só pela grana Mas como eu falo, porque isso me ajuda pra caralho Pra manter as paradas funcionando aqui Muito obrigado mesmo pelo seu sub, mano Foi pica, foi pica, é nóis Foi engraçado Vamos dar um capcão? E essa foi engraçada Essa foi engraçada mesmo Eu não sei nem por onde começar, meus queridos Porque essa partida aqui Porque essa partida aqui enroscou forte O Deathbrian e o Zeus aí não ataram ninguém Mas vamos lá, ainda dá Eu ia arrumar a música do sub, eu não arrumei Eu fico full surdo com ela Cara, isso cara, a capcola é chato, hein, mano Isso foi boa, né, mano? Muito obrigado a todo mundo que veio do YouTube aí pra Twitch Como eu falei, você que tá assistindo no YouTube Quer assistir a live no lugar onde a live está realmente acontecendo com tudo É na twitch.tv Barro Patifo, o link tá aí no topo da descrição Cola lá Daqui a pouco eu vou fechar a live no YouTube Então já vai lá, cria uma conta, me segue Estamos quase batendo 100 mil seguidores na Twitch Guys, eu tô muito feliz, vocês não tem noção Essa conquista como foi animal, velho Eu tô muito feliz em streamar na Twitch mesmo Quem tá aqui na Twitch, tá ligado, de como essa plataforma é boa, né, mano Então, imagina o motivo de eu estar tão feliz Cara, eu queria muito entrar por aqui Mas e o medo de ter um cara marotando, velho Vamos dar uma olhadinha pra cá Corredor clear Tá dentro também Dá pra rushar Pera aí Puta, que escroto, velho Velho, vambora, 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 vambora Tem dois já Cluster charge active O que é isso? Bebe, pode ir com ele Foi agressor Minimum pegou Filha da puta, pega no meu pau Segura, porra Vambora, vambora Rei da casual No meu peru, caralho Acordei o prédio inteiro Quero mais esse furrow Foi bom time Repetir, nunca funciona Na moral, se conhecer Se eu não mereço que você, vai lá Saia do Youtube, vai lá pra Twitch ver essa live Com uma qualidade absurda Eu não consigo me cadastrar na Twitch Pô, David, não tem segredo, meu querido Puta que pariu Meu Deus Full focus, bro Imagina, mano Imagina se eu pegar uma semaninha só jogando esse joguinho aqui Oito horas por dia Caralho, moleque Vai dar muito bom, véi Puta, é em cima, né? Não ia dar pra forçar a glass aqui de novo, não Inclusive eu vou tentar salvar essa Twitch o máximo que eu conseguir, véi O drone tem localizado uma bomba Eu sei que vocês não gostam muito quando eu faço isso Mas o time dos caras é meio lesado pra destruir o drone Se eu acertar a mão aqui Eu consigo talvez deitar um no drone, véi Dá uma vantagem de um pro meu time acelindo, mano Travei o drone 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 Pronto, pronto. Devise is going dark. You must recover the defuser. Friendly, last operator standing. Eu tive qual o seu nome na Twitch é Opatíssimo. Todos os amigos foram eliminados. 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 Todos os amigos foram eliminados.